Oi gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a quinta-feira começa com uma mega-operação da Polícia Civil daqui do DF, que tem como alvo o Banco do Brasil. As fraudes podem chegar a 26 milhões de reais. No Congresso Nacional, o relatório da medida provisória que trata da reestruturação dos ministérios pode ser votado hoje na comissão mista. No Senado, o governador de Roraima, Antônio Denário, fala sobre a crise na Venezuela e os impactos na região de fronteira. E na Câmara, a Comissão Especial da Reforma da Previdência faz audiência pública para ouvir especialistas. A gente continua acompanhando a situação do ex-presidente Michel Temer, que pode se apresentar hoje à Justiça, depois que o TRF revogou o habeas corpus dele. E uma novidade, o uso da pele de tilápia no tratamento de queimados pode ser incorporado ao SUS. O pesquisador desse procedimento, o ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro se reúnem hoje à tarde no Palácio do Planalto para tratar do assunto. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui na BC na Rede. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.